Gênesis capítulo 9, verso 14 Se você tem a tua Bíblia e tem condições de acompanhar Pela Bíblia ou pelo celular, não tem problema, acompanhe Senão fica na comunhão e Deus vai falar com você da mesma forma O pacto que Deus fez com Noé É o título dessa leitura No verso 14 diz assim E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra Aparecerá o arco nas nuvens Então me lembrarei do meu conserto Que está entre mim e vós E ainda toda a alma vivente de toda a carne E as águas não se tornarão mais em dilúvio Para destruir toda a carne Estará o arco nas nuvens E eu o verei Para me lembrar do conserto eterno Entre Deus e toda a alma vivente De toda a carne que está sobre a terra E disse Deus a Noé Este é o sinal do conserto que tenho estabelecido entre mim E toda a carne que está sobre a terra E os filhos de Noé Que da arca saíram Foram Sem E Cam Jafé E Cam é o pai de Canaã Esses três foram filhos de Noé Esses três E desses Se povoou toda a terra Só até aqui, irmãos Glória a Deus Está, irmãos, entre a palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus entre nós E o objetivo desta palavra É falar com você que Deus fez um pacto Com o homem Com o ser humano Com Noé E com todos nós De não mais destruir a terra Com água De não mais destruir a terra Com água Então, irmãos Esse projeto de Deus É um projeto para a tua vida também Mas você Você que está me ouvindo Você tem a natureza de Deus E quem tem a natureza de Deus Essa pessoa Que tem a natureza de Deus Ela é que nem Deus Não tem o poder de Deus Mas tem o poder de Deus na tua vida Se você crê em Jesus Se você crê em Deus Agora O próprio Deus Verdadeiro Deus Ele fez um pacto Com o homem E ele disse Para o homem Vou estabelecer Um arco no céu Para que todas as vezes Que eu olhar Dizendo Deus Todas as vezes Que eu olhar Para o arco Eu não vou me esquecer Do pacto Que eu fiz com você Está vendo, irmão? E nós Não fazemos pacto Por exemplo Faz um pacto com Deus Você Pega uma folha de papel Que é nessa daqui Escreve assim Todos os domingos De manhã Às 10 horas Assistir o culto Da CCA É um pacto Todos os domingos De manhã Vou assistir os cultos Da CCA E põe Esse papel No espelho De onde você escova o dente Todas as manhãs Sabe o que vai acontecer? Você não vai perder um culto Né? Que nem Essa semana O irmão veio no culto E o carro dele quebrou Ele tinha um compromisso Com Deus na igreja Ele não podia vir Ele, esposa Tinha um compromisso Com Deus Aconteceu aqui em Alphavine Sabe o que ele fez? Tomou Largou o carro Quebrado em casa Pegou um Uber E veio pra casa do Senhor E você? Você tem a tua casa Que você mora E a casa do Senhor É a tua casa? Então faça um pacto Com você mesmo E com Deus Que nem Deus fez um pacto Conosco Com o ser humano Fez com Noé E com a sua descendência Que nunca mais Ele Enviaria o dilúvio Na terra E esse pacto Ele colocou um sinal Qual foi o sinal Que ele colocou? O sinal do arco-íris Não é? E você pode fazer um pacto Com Deus De assistir todos os cultos De domingo de manhã Porque é o culto Da primícia Que é o primeiro dia Da semana Quando você vai se oferecer Em sacrifício vivo Ao Senhor Você vai na feira? Vai antes Você tem Vai fazer um esporte? Faz antes Mas às dez horas Você deve estar Na casa de Deus Ou através da live Ou na igreja Porque será o culto Da primícia E o culto Da primícia Você não pode perder Que você está Se oferecendo Em sacrifício vivo Ao teu Deus E quando você Se oferece O teu corpo O teu tempo Em sacrifício vivo Ao Senhor Ele se agrada de você Então para isso Faça um pacto Com Deus Conversa com a tua esposa Com o teu marido E coloca lá No espelho do banheiro Um papel escrito Culto De domingo Às dez horas da manhã Na CCA Que você vai se oferecer Como sacrifício Ao Senhor Põe lá Põe lá E você vai ver Que Deus É sagrado de você E a partir Desse momento A tua vida Vai melhorar Sabe por que Que ela vai melhorar? Porque quando A gente está Mais perto De Deus A gente tem mais fé Tem mais ânimo Tem mais motivação Acredita mais Você estando No culto Das dez da manhã Você vai ter desejo De ouvir A palavra de Deus Durante a semana Porque a palavra A palavra de Deus Ela é estimulante A palavra de Deus É gostosa De ouvir A palavra de Deus Faz bem Pros teus nervos A palavra de Deus Faz bem Pro teu coração A palavra de Deus Faz bem Pra tua mente A palavra de Deus Faz bem Pra tua força Corporal A palavra de Deus Te dá ânimo A palavra de Deus Te dá fé A palavra de Deus Levanta você Você que está desanimado A palavra de Deus Te levanta Vejamos aqui E acontecerá que Quando eu trouxer Nuvens Sobre a terra Aparecerá O arco-íris O arco nas nuvens Que nós chamamos De arco-íris E acontecerá que Quando eu Perdão Então me lembrarei Do meu conserto Que está entre mim E vós E ainda toda a alma Vivente De toda a carne E as águas Não se tornarão Mais em dilúvio Para destruir Toda a carne E você vai fazer Um compromisso Com Deus Pra que você Não esqueça Mais do teu Deus Que você não esqueça Mais de Cristo Que você não esqueça Mais do Evangelho Que você não esqueça Mais de servir A Deus Nas ofertas Da igreja Que você não esqueça Mais de se oferecer Em sacrifício Vivo ao Senhor Indo ao templo Para ouvir a palavra Se você não pode Ir ao templo Você vai assistir Através da live Junto com a família De preferência Mas procure Fazer um conserto Com o Criador Para que você Possa ir bem Nesta terra E ser abençoado Em nome de Jesus O próprio Deus Criou um Uma Como chama Um 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 marco Né Que que ele pôs Ele pôs o O arco Depois das nuvens Não pôs E você Pra não Deus colocou o arco Nas nuvens Que chamamos de arco-íris Pra não esquecer Do propósito Que ele fez Com a tua vida De não te destruir Mais com água E você Qual foi o propósito Que você fez Para estar Na casa de Deus Todos os dias Buscando o Senhor De um puro E sincero coração Com especialidade Oferecendo A tua Primícia Ao Senhor Porque quando você Oferece A tua primícia Ao Senhor A tua vida Vai de bem Para melhor A palavra de Deus Diz assim Irmãos Diga com quem tu andas E eu digo Quem tu És Não é É Agora Se você anda Desde o começo Da semana Com Jesus Você já começa A semana bem Né Se você começa ali De manhã Não vai pra igreja Acende a churrasqueira Né Põe uma Latinha de cerveja Você já Você já perde Um pouco Do teu sentido Porque O álcool Ele destrói As famílias Destrói Mas você está ali Meio sozinho Esperando alguém Que você marcou Daí a pouco Chega alguém Você não vai no culto À tarde Você vai dormir Com a barriga Com a barriga cheia Você vai Engrossar Engordar As veias Do coração E você vai morrer Antes do tempo Não Irmão Aproveita o teu tempo Buscando A Deus De um puro E sincero coração Porque a tua Semana vai começar Abençoada A tua semana Vai começar Próspera Recebe Essa palavra O próprio Deus Colocou Um distintivo Colocou Um marco Eu estou aqui De gravata Isso aqui É um marco De respeito Às vezes Eu estou tendo culto Sem gravata Mas é um marco De eu estar Bem apresentado Diante de você Diante de você Que está me assistindo Eu estou aqui Na congregação Servindo a Deus Me apresentando A Deus Me apresentando A Deus E você está Em casa Assistindo Nós temos aqui Um marco Entre nós Essa tribuna Que nós estamos Diante dela No altar Todos os dias Você vê ela Você assiste ela É uma tribuna Você sabe Quando abre Nosso culto Que esse culto É um culto Da congregação Cristã Não é verdade Irmão Cristã apostólica Então irmão É um marco Coloca um marco Na tua vida Um marco Um despertador No teu celular Um marco No seu banheiro Um marco Na noite Para dormir Antes de deitar Que amanhã Você já está No culto Amanhã você levanta Amanhã eu tenho Um compromisso Com Deus Aí você levanta De manhã Faz o teu exercício Né Faz algum exercício Fica animado Vai pra casa De Deus A tua semana Fica uma semana Abençoada Uma semana Próspera É a palavra Que Deus manda Pra nós hoje Deus quer Fazer um propósito Com você Mas você Precisa fazer Um propósito Com Deus Também Porque nós Precisamos Mais de Deus Do que Deus Precisa de nós Pra que Deus Precisa de você Pra você Falar do evangelho Dele Do evangelho De Jesus Falar Salvar mais alma Quantas pessoas Agora Estão em depressão Depende da tua oração Você pode visitá-lo Quantas pessoas Agora estão No fundo de uma cama No hospital Precisa da tua oração Quantas pessoas Agora estão recebendo Um não Da empresa Precisa da tua oração Quantas pessoas Agora estão recebendo Um comunicado do médico Que está com uma Enfermidade grave Precisa da tua oração Quantas pessoas Agora Não tem o que Pôr na mesa Mãe E pai Chorando Pelo alimento De um filho Precisa da tua oração Quantas pessoas Agora Estão necessitando De emergência De fazer uma viagem Como a sua Elânia Nessa manhã Veio ao trabalho Chegou no trabalho Recebeu o recado Já saiu Desesperada Comprando passagem Pagando mais caro Pra ver o pai Que faleceu Quantas pessoas Poderão estar recebendo Uma notícia Não boa Nesse momento E a tua oração Em Jesus Vai ajudar Essa pessoa Então irmão Irmã Fique pertinho De Deus Porque você Também Vai precisar Então Junque A tua força Faça parte De uma família Abençoada Num pomar As plantas Dão seus frutos Ao seu tempo A laranja Dá um tempo Outras frutos Como mamão Jabuticaba Jaca Naquele pomar As plantas As plantas Vão dando o seu fruto O Espírito de Deus Vai tomar No câncer Que está te tomando E está querendo destruir Vai parar esse câncer E você vai começar A se recuperar Daqui pra frente O Espírito Santo De Deus Vai entrar Na vida Do teu filho Que está nas drogas E vai repreender Aquele espírito Do demônio Que está querendo Desgraçar A vida Do teu filho Da tua filha O Espírito Santo De Deus Vai expulsar Da tua vida O Espírito De adultério Que está tentando Destruir A tua casa O Espírito De Deus Vai destruir O Espírito Da miséria De comida Que está dentro Da tua casa O Espírito De Deus Vai destruir Hoje O Espírito Santo De Deus Vai destruir A pobreza A miséria Que você não consegue Pagar a conta de luz Você não consegue Pagar a conta de água Paga atrasado O teu cartão de crédito Está sempre atrasado Irmão No nome de Jesus Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Será sanada Os problemas As dificuldades Da tua vida Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Recebe essa palavra Eu imponho As minhas mãos Em espírito Sobre a tua vida Agora Para que você Possa ser um homem Uma mulher Abençoada Por Deus Faça o teu propósito Faça o teu propósito Com Deus Você fazendo O teu propósito Com Deus Vai ficar melhor Para você Porque irmãos O que você Profetizar Para você Vai acontecer Na tua vida Vamos voltar Na história De Davi Que Davi Ele falou Com a sua própria boca Que A vida do homem É 70 anos O que passar disso Chega a 80 É enfado Não é? Aí você Profetiza Para você Que a tua vida Não vai bem Essa profecia Não vem de Deus Profetiza Para você Que a tua vida Vai bem Você profetiza Para você Que você Vai Morrer De uma Enfermidade Ruim É mentira É Satanás Que está querendo Profetizar Na tua vida É mentira Você vai morrer De velho Avançado A palavra Modela A tua vida Para você Ser abençoada Abençoado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Recebe este poder Na tua vida Hoje Porque a tua vida Tende a mudar E mudar Para melhor Irmãos Na Bíblia Nós temos Grandes Grandes Pessoas Nós falamos aqui Sobre o arco Que Deus Colocou É Um símbolo Entre ele E nós De nos abençoar E não Deixar Que nós morramos Mais Por dilúvio Colocou esse símbolo Esse símbolo Está entre Deus E nós E você Agora Qual o símbolo Que você vai criar Que você vai servir A Deus Em espírito Em verdade E disse Deus A Noé Este É o sinal Do conserto Que eu tenho estabelecido Entre mim E toda a carne Que está sobre a terra É o sinal Irmão Então Por essa palavra Eu determino Que haja Coragem Na tua vida Que haja coragem E a palavra De Deus Diz Lá em Deuteronômio 3 31 6 Sejam fortes E corajosos Não tenha medo Nem fiquem Apavorados Por causa Das coisas Pois o Senhor O seu Deus Vai com você Nunca os deixará E nem te abandonará É a palavra Que está falando Você acredita nessa palavra? O Espírito Santo de Deus Falando com você Pelo Espírito de Deus Seja revertido Toda a fraqueza Que está na tua vida Querendo destruir O teu casamento Toda a fraqueza Que está querendo destruir A tua vida financeira Pela palavra O Senhor O Senhor tem coragem A você Seja forte E todo espírito De fraqueza Que está querendo destruir A tua família Trazer contenda Com você e seus filhos Seja dissipado Em nome de Jesus Recebe A coragem De Deus Na tua vida Para o bem estar Da tua casa Lá em Primeiras crônicas 28 20 Está escrito E acrescentou Seja forte E corajoso Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com você Ele não o deixará Nem o abandonará Até que se termine Toda a construção Do templo do Senhor Você É templo E morada Do Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Está em você Quando você foi batizado Foi batizado assim Irmão Em nome de Jesus Cristo Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo O Espírito Santo Está dentro de você Para guiar a tua mente Para guiar o teu cérebro O teu raciocínio Então irmão Recebe esta palavra Com muito amor No teu coração Porque Irmão Nós precisamos Viver dias melhores Aqui na terra Nós não podemos Nós não podemos Sermos Dependente Do adversário Que quer nos instruir Não Nós temos que ser Dependente de Deus Nós temos que ter em nós Visão de Deus Nós temos que Saber que nós somos zero Nós saímos de baixo Mas seremos fortalecidos Pela palavra Sabemos que nós somos Uma semente de Deus Aqui na terra Sabemos que somos Um milagre de Deus Você é um milagre de Deus Sabemos que você Irmão Você pode Você vai alcançar O resultado Deus te deu Para você um tempo Deus te deu Vinte e quatro horas Por dia Para você tirar Benefício E proveito Da benção Que Deus Derramou Sobre você Marca Marca na tua vida Aonde você quer chegar E você vai ver Que Deus vai Abençoar E você vai Atingir o teu objetivo Então Marca E cumpra Você marca Um projeto De Deus Na tua vida E você vai cumprir Se você quiser Cumprir Você vai cumprir Porque Deus Vai te dar força Agora se você Bambiar as pernas Amolecer Perder a força Colocar a barriga Para trás A cabeça para frente Enfraquecer Você não chegará Em lugar nenhum Mas ergue o teu peito Ergue a tua cabeça Glorifica o teu Deus Porque a força De Deus Está dentro de você Saia da sua zona De conforto E vai servir O Senhor Com alegria Domingo de manhã No próximo domingo Às 10 horas da manhã Eu te espero Na congregação Eu vou estar Para te receber Em nome do Senhor Jesus E o Espírito Santo De Deus Vai te guiar Para isso Recebe essa palavra E recebe o poder Do Espírito Santo De Deus Em nome de Jesus É a palavra Deus seja sempre louvado Amém